Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lençonei identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ao meu Rio Grande De encantos mil Disposta a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parrerais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não pede mais Um berço de flores na cunha E de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou Querência amada Querência amada Planície Sergas Os braços que me puxam Da linda Mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de fagapo Deus é gaúcho Dei espora e mango Foi maragato Ou foi chimão Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande é gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Dei espora e mango Foi maragato Ou foi chimão Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande é gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deus é gaúcho Dei espora e mango Foi maragato Ou foi chimão Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande é gigante É mais uma estrela Brilhante Na bandeira do Brasil E assim É mais uma estrela A CIDADE NO BRASIL Eta mulher chorona Se lamenta e chora Feito uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eta mulher chorona Se lamenta e chora Feito uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá, mulher chorona chega de chorar Música Eta mulher chorona, se lamenta e chora, feita uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora Eta mulher chorona, se lamenta e chora, feita uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá, mulher chorona chega de chorar Música Eu nasci naquelas terras onde o mino ano assovia Cevão da erva, pão mate, chimareando todo dia Sou gaúcho de verdade, na raça e no coração Caldeirem de outros pagos, mesmo assim nas veias trago o sangue da tradição O sol levanta aceitinho e acorda o meu vincão E lá vai a ganchada pra roda de chimamã Quando bate uma tristeza daquelas que a gente chora Dão a vontade da nada de largar tudo e de embora Então eu pego a cordeona e deixo o fole rasgado Porro os medos no teclado e num maneirão largado Me esqueço até de chorar O sol levanta cedinho e acorda o meu vincão E lá vai a ganchada pra roda de chimamã Quando penso na querência vem a saudade magoala E se acomoda no peito numa dor que não se iguala Aí eu preparo um mate e chimareio à vontade E sento à sombra da casa Parece que crio asas me ajando nesta saudade O sol levanta aceitinho e acorda o meu vincão E lá vai a ganchada pra roda de chimamã Terra boene hospitaleira de um povo alegre e gentil Sua natureza desenha a bandeira do Brasil Contrasta as neves do inverno, o céu tingido de azul E os trigais amarelando com as campinas verdejando É o meu rio grande do sul O sol levanta aceitinho e acorda o meu vincão E lá vai a ganchada pra roda de chimamã O sol levanta aceitinho e acorda o meu vincão E lá vai a ganchada pra roda de chimamã É bem assim o balanço do fandango gaúcho, moçada A trampa minha estendida pastando no corredor Eu empurrava a culatra e também fazia o fiador Um bagualdor de delgado, arisco e corco viador Que se assustava da estaca e da sombra do maniador Enquanto existe um cavalo mais bravo que um temporal Eu vou andar gileteando nesse rio grande bagual É bravo a vida de um taura que só trabalha de pião Nisso um malebre dispara debaixo de um macegão Meu pingo só derrungou e se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo tos e cravou o focinho no chão Tentei levantar no freio mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Ferrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando uma sambaral Sem deixava nas esporas sobre a volta do pescoço Portando couro com pedra e tirando lascas de osso Naquele inferno danado bombeei pro meu cebolão Regulava quatro e pico numa tarde de verão Tentei levantar no freio mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Ferrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando uma sambaral Sentia a força do vento me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio Deixei manso e de confiança montaria de patrão Pois honro o nome que carrego e orgulho de ser peão Tentei levantar no freio mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Ferrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando uma sambaral Obrigado, Moçada! Valeu! Caro compadre, parabéns, tu foi eleito Esse agora dá um jeito do camoclo a pomodar Pois cá na serra a coisa já anda russa E nem que a vaca tuça preciso me endireitar Assim carece meu compadre um arrego Me ajeita um emprego mas que seja de patrão Só não confunda o pedido com serviço Porque eu refugio isso não trabalho de vião O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém Peço ainda uma vaga pra minha prenda De ser venteu na merenda, na escola e meio turno E o sogro veio, vim na flor de caboteiro Já que dorme o dia inteiro, pode ser guarda noturno Sou respeitoso e sem querer ser abusado Recomendo um afilhado, boca brava, ter aviso Foi carpeteiro, perdeu tudo o que herdou É metido a gigolô, campeão pra dar prejuízo O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém Quase esqueço a lixeira da minha sogra Que até cigano logra, bebe canha feito bicho Mas esta se importa logo no batente É a vergonha dos parentes, puxa a briga nos bolichos Aqui em Serro, achando que não é feio Tu manda pelo correio o salário do pessoal Pois Deus o livre, essa gente na cidade É grossa barbaridade e eu só te deixar mal O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém Há uma lua lá no alto Estrela no céu Uma noite mulher Caminha nua lá no alto Clareia a rua nua Brinca no céu Noite da cor do asfalto Que sinto pelos meus pés Segredos da noite Lua tão mansa Me vê cantar Cantar Um brilho que passa pelos olhos Enquanto a noite A noite Se faz mulher Se enfeita com a luz Das estrelas Das estrelas Ilumina os corações Descredidos homens Lua dos poetas Enfeita o palco Das ilusões Um brilho Um brilho que passa pelos olhos Enquanto a luz Enquanto a noite O palco Das ilusões Lua tão mansa Lua dos poetas Empeita o palco Das ilusões Enfeita o palco Das ilusões Oh, meu Deus Ele já Eu falo Rizal Vital Diga Nunca gostei de ninguém, eu sempre fui o bacana Mas o amor me fechou, ganei numa italiana E agora pra disfarçar, eu não saio mais do bar E só quero beber cana Gringa, ô gringa, por tua causa eu vivo pra cara cheia de pica Gringa, ô gringa, por tua causa eu vivo pra cara cheia de pica Eu não vejo mais a hora de encontrar ela novamente Os dias não passam mais, estou ficando doente Enquanto ela não voltar, eu juro que vou secar um bote de água ardente Gringa, ô gringa, por tua causa eu vivo pra cara cheia de pica Gringa, ô gringa, por tua causa eu vivo pra cara cheia de pica Me chama teu amor, Emílio, e volte esta semana Eu quero ser teu grão-filho, mas jura que não me engana Se fores mãe do meu filho, eu mudo até o estribilho Minha bela italiana Gringa, ô gringa, por tua causa eu vivo pra cara cheia de pica Gringa, ô gringa, por tua causa eu vivo pra cara cheia de pica Tristeza porque eu vivo pra cara cheia de pica Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E manda a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E manda a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E manda a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora E manda a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora Tristeza porque você não vai embora Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Música 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 Estrada Velha Em manhãs tão orvalhadas ao lado do velho pai Estrada Velha ladeada de barrancos Hoje os meus cabelos brancos lembram a vida passada Até parece que eu ouço a todo instante O repique de um berrante no estouro de boiada Caminha lento passo a passo pela estrada Ei, moreia Quanta saudade do amor espacionada Estrada Velha Quando o vento está soprando Vejo a poeira levantando e já começo a imaginar Uma boiada que de longe vem chegando E alguém vem me chamando pra colega viajar Estrada Velha só me resta do passado O teu leito empoeirado Tão cansado de esperar Ouvir de novo o berrante ar de um boiadeiro Pra chamar os companheiros que não podem mais voltar Ei, moreia Caminha lento passo a passo pela estrada Ei, moreia Quanta saudade do amor da avionada Estrada Velha O meu pai já foi um ano Para onde, qualquer hora Eu também tenho que ir Mas vou deixar por testamento um só pedido Como o derradeiro abrigo Tua terra me cobrir Estrada Velha Meu pedaço de lembrança Me perdoe a insegurança Desta lágrima chorada Não tenho muito pra deixar na despedida Mas te deixo a minha vida Como herança da estrada Ei, moreia Caminha lento passo a passo pela estrada Ei, moreia Quanta saudade do amor da avionada Não tenho muito pra deixar na despedida Não tenho muito pra deixar na despedida Não tenho muito pra deixa na despedida Quando sai a primeira cantiga, a morena começa a agitar Manda o seu topo para a pera largado, se brulhando, sobe o xará E não fica nem preocupada, sai do seu novo ritmo só Se acordou na cita, enfogada, afogada no meio do fogo Olha o tranco, a morena rebocada de batom Olha o tranco, a morena rebocada de batom Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Lá pela quinta cantiga, sem espaço pra ela dançar Vem pra frente do velho gaiteiro, enciclando com seu requebrar Morena, essa tão cheia de graça, nos bendita do velho lampião Eu queria, morena, eu queria, o naquinho do teu coração Olha o tranco, a morena rebocada de batom Olha o tranco, a morena rebocada de batom Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Quando sai a primeira cantiga, a morena começa a agitar Quando o seu tupro é alargado, se embrulhando num só bichará E não fica nem preocupada, sai dançando num ritmo só E a cordeira suspira empolgada, afogada no meio do fogo Olha o tranco, a morena rebocada de batom Olha o tranco, a morena rebocada de batom Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Na pena que tá cantida, tem espaço pra ela dançar Vem pra frente do velho gaiteiro, entigando com seu requebrar Morena satão, cheia de graça, os bendita do velho lampião Eu queria, morena, eu queria, o pandango de galpão Olha o tranco, a morena rebocada de batom Olha o tranco, a morena rebocada de batom Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Olha o tranco daquela morena que mexe, remeche, chamando a bênção Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Olha o tranco daquela morena que mexe, remeche, chamando a bênção Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Olha o tranco daquela morena que mexe, remeche, chamando a bênção Essa é a mais bonita que agita, o pandango de galpão Olhando para toda aquela bolina que mexe e remexe chamando a atenção Olha, guri, repare o que estás fazendo, depois que fores é difícil de voltar Aceite um pito e continuas remoendo, teu sonho moço deste rancho abandonar Olha, guri, lá no povo é diferente e certamente faltará o que tens aqui Eu só te peço, não esqueças de tua gente, de vez em quando mando uma carta, guri Se vais embora, por favor, não te detenhas, sigas em frente, não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima existente, que molha o rosto do teu velho meu rapaz Se vais embora, por favor, não te detenhas, sigas em frente, não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima existente, que molha o rosto do teu velho meu rapaz Olha, guri, para tua mãe, cabelos brancos E para este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores, pega o zaino para enfrenar Olha, guri, leva uns cobres de reserva Pega uma erva pra cebar teu chimarrão E leva um charque que é pra ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Se vais embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente, não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima existente, que molha o rosto do teu velho meu rapaz Se vais embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente, não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima existente, que molha o rosto do teu velho meu rapaz Se vai embora, por favor, não te detenhas Vim, 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 vim No primeiro trem da linha Que partiu de manhãzinha De Santa Helena da Serra Vim, 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 vim No primeiro trem da linha E deixei tudo o que tinha Em Santa Helena da Serra Deixei os rios e as matas do luar E as serenatas e o gosto doce da terra Do raminho de hortelã No chimarrão da manhã Em Santa Helena da Serra Vim, 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 vim Vim buscar outras riquezas Trouxe a mala e a certeza De que tudo era melhor Ah, meu Deus, que desencanto Ver o povo sofrer tanto Tanta fome ao meu redor Hoje dói uma saudade Pelas ruas da cidade E que lá não doía não Mas não vou levar as penas Pra minha santelera Vou deixá-las na estação Vou embora, vou embora Vou partir na mesma hora Vou voltar pra minha terra Amanhã de manhãzinha No primeiro trem da linha De Santa Helena da Serra Aaaaaah Aaaaaah Me chego pro posto do campo e do fundo Mulher e surungo me adoçam de gosto Na entrada das pilas rodeio a guaiaca E o cabo da faca na luz se perfila Na entrada das pilas rodeio a guaiaca E o cabo da faca na luz se perfila Em baile de cobra num bolso em porrete Que em baile piquete seus olhos desdobra Boteja rolhada deixei na macega E a canha me alegra na quarta bicada Boteja rolhada deixei na macega E a canha me alegra na quarta bicada Viola e cordiona na luz do canjeiro E o zóio mateiro do mais querendona Não tenho sossego num baile macota Taqueio com as bota e balanço o pelego Não tenho sossego num baile macota Taqueio com as bota e balanço o pelego Simbora louco Com alguma pingueixa me agarro em cambicho Me encurto e me espicho na volta da cancha No chão da bailanta eu cravo a coqueiro E neste terreiro outro galo não canta No chão da bailanta eu cravo a coqueiro E neste terreiro outro galo não canta E não canta mesmo Eu danço e balanço na volta da faca Se um touro me ataca termina boi manso Me voa as macegas pra um último gole Meu ronco do fole não bufo se entrega Me voa as macegas pra um último gole Meu ronco do fole não bufo se entrega A noite tá morta enquanto me voo A moça ficou me bombeando da porta Lindaça e feliz Parece um retrato Seu cheiro destrato me adossa o nariz Lindaça e feliz Parece um retrato Seu cheiro destrato me adossa o nariz Eu já me voa as macegas pra um novo gole Eu já me voa as macegas pra um novo gole E as rédeas soltas na mão São potros em rebondosa Em penca desenfreada Tem o mundo cor de rosa E tem a paixão da estrada Não há quem lhes põe arreios Trazem cismas de bagual São moços que não usam freio Maneia canga ou buçal Mas a vida em seu galope Não dá alce corcoveira E ensina que andando a trote A rodada é menos feia Mas a vida em seu galope Não dá alce corcoveira E ensina que andando a trote E a rodada é menos feia Música 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 E então qual fruto maduro Que não cai longe do pé Vão desfraudando o futuro Mesclando razão e fé É a vez de plantar raiz E ser semente germinar Música 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 E ensina que andando a trote e a rodada é menos feia Mas a vida em seu galope não dá ou se for coveia E ensina que andando a trote e a rodada é menos feia Mas a vida em seu galope não dá ou se for coveia E ensina que andando a trote e a rodada é menos feia Nascida na cidade me casei na serra Com a minha Mariana moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus Mariana que eu já vou me embora Nascida na cidade me casei na serra Com a minha Mariana moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus Mariana que eu já vou me embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e bom baixa a espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou me embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e bom baixa a espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou me embora Nem bem rompeu o dia me tirou da cama Em cílio ou tornei e saí o campo a fora E eu prometi e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora Nem bem rompeu o dia me tirou da cama Em cílio ou tornei e saí o campo a fora E eu aproveitei e saí dizendo, adeus Mariana que eu já, já vou embora Se eu soubesse que a Mariana era desse jeito, mas nunca que eu casava com ela Ela não disse nada, mas ficou cismando, que era desta vez que eu daria o fora Chegou uma soiteira e veio contra mim, eu disse larga Mariana que eu não vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando, que era desta vez que eu daria o fora Chegou uma soiteira e veio contra mim, eu disse larga Mariana que eu não, não vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo, adeus Mariana que eu já, já vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou com porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo, adeus Mariana que eu já, já vou embora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo, adeus Mariana que eu já, já vou embora Mariana que eu já, já vou embora Mariana que eu já, já vou embora A CIDADE NO BRASIL